Parabéns pra você nessa data querida Parabéns pra você nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É big, é big, é big, é big, é big, é big! É big! Claro não tá fastidão Mãe, o piste no Pelo Pelo trocau A outra dela, apagou as roupas. Não tira não, filho. Não tira não. Deixa eu lutar. Não tem ordem não, pai? Não tem ordem não? Não tem ordem não? Isso aqui é esse. Isso aqui é o meu. Isso aqui é o meu. Liga aqui, Rafael. Vai correr, vai fora. Vai correr, Rafael. Vai correr, Rafael. Vai correr, Rafael. Vai correr, Rafael. Não, não. Meu pai é o meu. Não. A gente gosta lá. Quem é? É. Aê. Apagou? Pronto. Agora, tira. Corta o bolo. Corta o bolo. Não, Pedro. Corta o bolo. É Pedro e o bolo. Não, Pedro. Eu não quero. Quem é especial? É seu? Bora, corta o bolo. Não, não, não. Tira, 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 tira. Ô, menino, sem vinho. Mas não fez o pedido. Tira. 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 Aí, á, não corta a cebola. Eu não consegui cortar. Pega o bolo. Pega o bolo. Vem cá, vem cá, mãe. Mãe. Oi. Vem cá, cortar. Pega o bolo. 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 Não, não. Bola. É, 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 é. Primeiro pedaço é meu e quem é, é sagrado. Isso aqui é bem que no primeiro pedaço é sempre alguma coisa. Isso aqui é bem que no primeiro pedaço é sempre alguma coisa, que nem do ano passado. Eu gostava de ser o primeiro pedaço. Eu não tenho que puxar do outro. Não tem que puxar do outro. Puxa a raça. Olha o primeiro pedaço. É, é, é. É, é, é. É, é. Puxa, ano passado ele deu para o Renato. Sabe quem tem? No passado ele deu para o Rafael. Não, vai põe junto. O que você está fazendo, pai? Vejo pra gente. Eu não consigo desligar a câmara. Eu nem estou aqui, pai. Oi? Pera. Será que é porque...